Bom dia, meninas! Bom dia, meninos! Bom dia, meus amores! Como é que vocês estão? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Nós vamos levando com muita fé, coração, muito amor e vamos que vamos, né? Eu hoje vou fazer um peixe. Gente, eu tava com tanta vontade de comer um peixe que vocês nem imaginam. Aqui perto, até tem uns caras que vendem uns peixes aqui, eu já fui até passada pra trás por eles. Comprei 3 quilos de camarão, 2 quilos de camarão, cheguei em casa de 800 gramas. Eles limparam, só de casca e cabeça foi 1,2 quilos, eu acho só absurdo. E é caro. Aí eu tava com tanta vontade de comer peixe, tanta... Aí eu fui no pão de açúcar, porque lá o peixe é fresco. E aí eu fui até... Tava black fried lá no pão de açúcar, né, gente? Gente, eu comprei umas coisas bem barato. Aí eu comprei esse filé de tilápia, porque meu marido não gosta de peixe com espinha. Comprei o filé de tilápia, eu vou fazer essas 3 postas pra ele e vou matar a minha vontade. Vou fazer uma muquequinha de peixe. Eu comprei a corvina. A corvina tava acho que 12 reais o quilo. Comprei uma corvina grande. Aí ela tá aqui, ó. Tô seca a peça pra fazer um perão. Hoje eu vou fazer aquele peixe maravilhoso. Hoje eu vou comer. Aí eu só como o peixe e o perão e a salada. Tem que ter salada de alface. Agora eu vou temperar o meu peixinho. Vou fazer minha muquequinha junto com vocês. Mas eu vou temperar ele. Deu uma boa lavada. Eles limpam lá, né? Aí deu uma boa lavada aqui nele. Agora eu vou botar os meus temperos. Bom, então menina, meu peixe tá aqui todo lavadinho, né? Agora eu vou botar aqui os meus temperos. Vou botar aqui o meu temperinho que eu faço pra ter... Vocês fazem pra fazer tudo, né? Esse aqui é mais de fazer aves, carnes. Eu gosto bem temperadinho. Dá mais peixe, né? Agora aqui eu botei alho, cebola. Só tem um pouquinho de tempero baiano, essas coisas. Eu vou botar aqui também, depois eu vou botar mais. Porque eu gosto muito e eu acho que dá muito sabor. É o coentro. O coentro tempera. Eu já lavei. Agora eu fico assim. Gente, eu amo essa comida. Eu amo. Agora eu vou colocar o sal. Vou fazer um pirão bem gostoso. Tô com muita vontade de comer peixe. E agora aqui eu tenho dois limões e meio. Caldo de dois limões e meio. Pimenta, essas coisas. Eu só vou botar depois. Tô temperando aqui o meu peixinho. E vai ficar assim. Sensacional. Gente do céu. Tô sonhando com esse peixe há muitos dias. Até que eu tive coragem. Peguei um urbino aqui e fui lá. Aí eu cheguei lá e tinha... Tava na Black Friday, né? Gente, eu comprei um rolo com um saco de papel sanitário. Com 24 rolos. Acho que foi 12 e pouco. Eu acho. Ou foi isso ou foi menos. Comprei esse peixe na promoção. Comprei um suco de laranja que tava 9 reais. Ele é bem mais caro, aquele de natural. Olha, eu gostei. Comprei muita coisa na promoção. Eu vou deixar o meu peixinho aqui temperado. E depois, então... Eu volto com vocês. Eu vou deixar ele temperadinho aqui. Pra pegar um sabor maravilhoso. Agora eu vou cortar aqui os meus temperos. Vou cortar aqui o coentro. Gente, eu gosto muito de coentro. Aí eu vou... Tem gente que não gosta, né? Mas o coentro faz muito bem, gente. Com o coração. Então, se vocês puderem... Eu como coentro até na salada. Com a salada de alface, corto umas folhinhas de coentro e boto. Faz muito bem no coração. Tá aqui, ó. Pimentão amarelo, pimentão verde, pimentão vermelho, cebola, tomate e coentro. Esse aqui eu vou botar no... No meu peixinho. Vamos fazer a nossa moquequinha. O meu azeite de tênis já tá aqui. Já botei uma água morna. Tô tomando uma aguinha de coco. Porque a minha médica disse pra mim, o meu marido. As pessoas têm mais idade de tomar muita água de coco. Por causa desse calor, né? E eu tomo muito. Tomando muita água de coco. Bom, eu vou botar aqui... Eu vou fazer nessa panela aqui, porque ela é larga e é bom pra fazer isso. Eu vou botar aqui azeite. Eu não vou fazer esse peixe todo, porque a maioria eu vou fazer frito, tá, gente? Vou fazer aqui o peixe, a moquequinha. Vou ligar o fogo. Acho que esse fogo é bravo. Vou botar aqui o vã e cebolas. Não vou botar tudo por baixo. Fazer uma creminha. Um pimentãozinho. Um pouquinho de coentro. Eu acho que o peixe tem que ter coentro nos tomatinhos. O peixe ficou aqui no tempero por uma meia hora. Quando eu acabar de pegar o tempero aqui na panela. Vou botar aqui as cabeças. E essas postinhas aqui eu vou fritar. Meu marido. É, esses filé, né? Vou botar esses aqui pra fazer o meu... O meu queque. Olha. Vou deixar três postas pra fazer frito. Porque eu vou botar esse peixe frito também. Botei isso aqui. O fogo tá aqui. Vou botar aqui a cebola. Os pimentões. Amarelo, verde. A minha filha não come o pimentão verde. Ela passa mal. Vou botar os tomates. Eu gosto de cozinhar, quando eu faço moqueca, já com os temperos. Cozinho o peixe com todos os temperos. Que é pra pegar gosto, tá, gente? E o poeira. Então, eu vou deixar um pouco pra botar aqui no final. Agora eu vou deixar aqui cozinhar. Vou botar um pouquinho de água. Vou botar um pouquinho mais de azeite. E esses aqui eu vou fritar mais tarde. Então, eu vou deixar ele na geladeira, enquanto eu faço a minha moqueca. Agora eu vou botar um pouco de água, né? Agora aqui vai entrar meus temperinhos também, tá? Vou botar aqui. Vou botar aqui limão peper. Até comprei mais ontem. Isso aqui é muito bom na comida. Sabe que um peixinho, um limão peper, vai bem demais. Tá todo. Vou botar aqui um pego amarillo. Simpira é muito bom. Comprei mais ontem. E aqui eu vou botar um pouco de páprica. Eu uso a páprica doce, tá? Olha, gente, eu sou desastrada. Meu Deus. Não vou botar muito, não. Porque a páprica deixa meio amarga se botar muito. Olha a sujeira que eu fiz. Mas isso faz parte, faz parte. Agora aqui já tá cozinhando. Eu já botei aqui. Falta a pimenta. Tô com vontade de botar pimenta mesmo. Em vez de pimenta... Aquela pimenta preta, né? De tempero, gente, eu vou botar só isso. Posso botar um pouquinho mais de colorau pra ficar vermelhinho. Mas eu vou botar o azeite de bebê, faço com o azeite de bebê da cor. Pra fazer o pirão. Vou deixar ele aqui cozinhando. Depois provo o sal. Dá mais água. E vou tampar essa vasilha. Essa vasilha caiu no chão, tá torta. Eu acho que vou poder precisar botar um pouquinho mais de sal aqui por cima, com os temperos. Pronto. Vou deixar aqui cozinhando. E depois nós o peixe está aqui cozinhando. Agora eu vou botar um pouquinho de massa de tomate. Vai ficar mais escoradinho. Não ia nem botar, mas resolvi, né? Eu sou assim. Sabe que o peixe cozinha muito rápido, né? Então ele já está cozido. Agora eu vou botar aqui, deixa eu ver o sal. Para mim está só sal. Vou botar mais sal. Nossa senhora, que cheiro que está aqui, gente. O barulho aqui do ventilador. Tirei o barulho ali do ventilador, botei mais sal, botei um pouquinho de massa de tomate. Agora que eu botei mais sal, vou experimentar o sal. Agora sim. Agora está com a vadinha gosta. Agora o que é que nós vamos colocar aqui? Nós vamos colocar o nosso azeite de dendê. Eu amo. Depois eu vou fazer uma farofinha de azeite de dendê para comer com esse peixe. Não, vou fazer pirão, né? Não precisa. Azeite de dendê. Eu acho que isso é tudo no peixe. Opa, lelê. Qualquer dia eu vou fazer de novo o camarão do coco bambu. O coco bambu da barra fechou. Aí eu comprei lá do de... Acho que é do Leblon, sei lá. Gente, foi horrível. O da barra era muito gostoso. Vamos ver como é que está com o azeite de dendê. Esse eu boto mais. Opa, coisa boa. Não, não vai latir. Vou botar mais um pouquinho. O que é que vocês estão achando aí da minha moqueca, hein? Agora eu vou botar o leite de coco. Provar. Tá ótimo. Tudo tem que provar, né? Então, o leite de coco. Eu vou deixar esse caldo, porque eu quero fazer o meu pirão. Meu pai, meu pai. Gente, agora eu vou desligar, porque essa panela continua cozinhando, tá? Vou fazer vocês mais pra perto, pra ver. Ah, isso aqui, como é que tá bonito. Vou desligar. Porque essa panela continua cozinhando. Vou botar aqui o meu restinho de coentro. Não vou botar nem pimenta piquinho, porque ele tá... Eu botei pimenta. E tá um gostinho maravilhoso da pimenta. Eu amo pimenta. Depois eu vou tirar o caldo pra fazer um pirão. Então, meninas, agora nós vamos fritar o nosso peixinho. Eu já fiz... A moquequinha tá pronta. O arroz tá pronto. Eu vou fritar agora o nosso peixinho. Então, eu não vou fazer o peixe todo. Eu vou fritar o filé pro meu marido e umas postas de peixe. E amanhã eu uso outro filé pra ele. Porque ele não... Acho que tem espinha, não gosta de corvina. Então, eu não vou fritar muito, tá? Eu tenho bastante peixe na moqueca. Só quem come sou eu. Então, tá ótimo. Vou passar só na farinha de trigo. Eu acho que fica mais delicado. Essa posta. Essa posta aqui tem bastante espinha. Essa parte, né? Da corvina. Tô empanando só na farinha de trigo. Mais esse pedaço. Depois eu vou fazer só uma... Costinha de... Tilápia. Uma... Filé. Tilápia. O óleo já tá aqui. E vou deixar esses pedacinhos pra fazer pra ele amanhã. Porque ele vai comer com certeza um pedaço desse peixe aí também. Ele diz que não, mas ele come. Então, vou começar a fritar o meu peixinho. Filho, não fica latindo. Vou voltar gravando, filho. Vamos fritar nosso peixinho. Fazer um pirão. E tá pronto o almoço. Arroyo está aqui. E aí Vamos lá. Vou fritar aqui e depois eu volto. Então, menina, já fritei aqui o meu peixinho, é só para mim e para o meu marido. Fritei três pochas de corvina e um... ele vai comer corvina, eu sei. E fritei aqui esse filé de peixe. Agora eu vou fazer aqui o meu pirãozinho. Vou tirar os peixes para essa travessa. Para fazer o meu pirão. Vou dar uma esquentada, né? Neles. Agora eu vou usar aqui... Deixa eu... não quero sujar nada. Vou botar essa colher aqui. Agora eu vou botar esse peixe para cá. Olha que maravilha, gente. Aí o almoço está pronto. Eu vou almoçar aqui. Eu vou passar o tirador na casa. Hoje a minha filha chega de viagem. E haja muito a trabalho, né? Então... E ela é muito alérgica. A gente não pode ter poeira. Agora eu vou tirar todos esses temperinhos aqui para o pirão não ficar com muito tempero. Apesar de que eu não incomodo, tá? Ah, e hoje eu vou almoçar bem. Já fiz uma saladinha de alface. Eu tinha um pouquinho de alface aí. E agora eu vou fazer um pouquinho de alface. Pronto. Agora eu vou fazer o meu pirão. Não sou boa de pirão. Não sou. Sério. Sempre falei isso. Essa aqui é a minha moquequinha. Deixa eu limpar aqui. Aqui. Vou fazer agora o nosso pirãozinho. Tiro os peixes para cá. Vou provar esse sal de novo, porque o pirão, você sabe que ele fica mais em susto, né? Vamos ver se está bom de sal. Vou botar mais uma aguinha, que eu quero mais pirão. Não tem como não gostar de peixe, meu Deus. Vou botar mais um pouquinho de sal aqui. Eu vou botar mais um pouquinho de água. Gente, vou começar aqui a colocar a farinha. Eu deixei cair muito a embola, né? Não sou boa de pirão, não. Minha mãe que pirão embolada nas quarentenas. Gostava. Minha mãe que pirão. 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 Eu acho que tá bom, porque ele engrossa muito, né? Depois que esfria. Ai, até que eu fiz um sem embolar muito. Ó, meu pirãozinho. Maravilhoso, ficou maravilhoso. Olha, gente, que maravilha, olha. Deixa eu ver como é que tá essa farinha. Que delícia. Tá pronto. Continua cozinhando aqui. Então, vou gravar aqui a minha comidinha em cima do fogão mesmo. Vou deixar assim. Aqui tá o meu peixinho cozido, né? Uma moquequinha com azeite de dendê, o leite de coco. Aqui eu tenho as postas de peixe frito. Aqui atrás eu tenho um arroz. E o meu pirãozinho. Eu vou botar aqui um pratinho. E tem aqui a minha saladinha de alface, coentro e tomatinho. Eu vou botar aqui o meu pratinho. Eu amo muito, deixa eu pegar uma concha pra pegar o pulpo e o pirão. Pode ficar aí, Jônia. Aqui meu pirãozinho. Vou botar um pouquinho de arroz. Eu não costumo comer arroz, não. Mas como eu tô botando um pratinho pra mostrar a vocês, eu vou botar um pouquinho de arroz. Vou botar uma saladinha aqui. Que é de lei, né? E agora vamos o nosso peixe. Eu vou botar aqui. Desses pedacinhos aqui. Aqui. Olha isso, gente. Esse é o meu pratinho. O pratinho bom, né? E aqui um peixinho frito pra ninguém botar defeito. Esse é o meu pratinho. Então, esse é o meu pratinho de hoje. Uma comida deliciosa. Olha. Gente, tá tudo de bom. Tá tudo de gostoso aqui. Olha. Olha isso. Tá muito bom. Vocês vêm pra casa da Adininha. Se inscreve. Dá um like. Gente, eu quero ver se eu consigo pelo menos uns... uns 50 likes aqui, gente. Gente, com essa comida maravilhosa. Dá um like pra mim. Uh, que calor. Deixa eu tirar logo esse avental. Ai. Dá um like. Vem, se inscreve. Que Deus abençoe a todos vocês. Saúde, paz, tranquilidade, muito amor. Vem que vem. Beijos. Beijos. Tchau, tchau. Tchau!